O Superior Tribunal de Justiça negou pedido de liberdade a empresários do interior de São Paulo que foram condenados por sonegação de contribuição previdenciária e crimes contra a ordem tributária. A recusa do pedido de habeas corpus foi unanimidade na quinta turma aqui do STJ. Os sócios foram condenados a cinco anos e meio de prisão em regime inicial fechado no âmbito da Operação Simulacro, deflagrada em 2010, e chegaram a ficar foragidos antes de serem presos. De acordo com o Ministério Público, os empresários mantiveram o esquema de sonegação por pelo menos 30 anos, o que gerou uma dívida de dois bilhões de reais aos cofres públicos. Aqui no STJ, o relator do recurso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, disse que a prisão é necessária para a manutenção da ordem pública. Durante o voto, o relator ressaltou ainda que mesmo depois dos procedimentos fiscais e dos processos criminais, os empresários continuaram praticando os delitos.